E mais um roubo registrado na noite desta quarta-feira em Jataí. Desta vez, a vítima foi um universitário que estava retornando da faculdade. Marcelo Pereira de Araújo, de 18 anos, que foi surpreendido pela dupla de marginais que estava em uma motocicleta preta, usando capacetes pretos, na rua Capitão Serafim de Barros, bem próximo da rua Capitão Francisco Joaquim Vilela, no centro da cidade. Ele correu até um restaurante próximo, onde pediu ajuda e a polícia militar foi acionada. E vai nos explicar melhor como os assaltantes agiram. Marcelo, como foi? Foi tipo, eles chegaram em mim, pelas costas, subiram na calçada com a moto, e já um desceu da moto e já meio que me segurou, né? E pediu pra mim passar meu celular, carteira, todos os meus pertences, ali em frente ao cartório. Depois disso, um segurou a mochila, né? E eu fui entregar os documentos, eles me pediram pra deitar no chão. Após deitar no chão, eles só subiram na moto, né? Eu insisti pra que pudessem deixar meu material da faculdade, e ele me devolveu a mochila. Eles subiram na moto e já sumiram no mundo. E somente o garupa desceu? Só o garupa. Apontando a arma de fogo? Eles estavam com a mão dentro da jaqueta, né? Não chegou a mostrar nenhuma arma, mas eu não pude arriscar. Ele levou o celular e? Carteira com pertences. Qual é a marca do celular? Samsung. Susto muito grande, Marcelo. Ah, foi, tipo, primeira vez que aconteceu comigo, né? E agora, pouco antes das 23 horas? Foi. Você estava retornando da faculdade pra casa? Exato. Agora é esperar que a polícia possa chegar aos autores. É, vamos esperar, tomara que encontrem, né? Porque, é, seria o que tem que acontecer, né? Não pode ficar assim. Tá, então. Mais uma vítima de roubo em nossa cidade. Lamentavelmente, se você está lembrado, no plantão anterior, a polícia militar logrou o êxito em prender vários assaltantes. Inclusive, isso foi mostrado na edição anterior do Cidade em Foco. E, infelizmente, parece que os ladrões continuaram agindo na noite desta quarta-feira, também na cidade. A polícia militar atendendo o jovem aqui. O boletim de ocorrência já está sendo confeccionado. As demais viaturas diárias também já foram comunicadas. E todas estão empenhadas em patrulhamento, com o objetivo de tentar localizar o autor ou os autores, já que é uma dupla em uma motocicleta de mais este roubo registrado nesta noite de quarta-feira na cidade. Voltamos aos estúdios com você, Léo.